Tá todo mundo no Tode aqui, ficou vaga de 400 e 800 no primeiro lugar. O primeiro lugar ficou de 800 reais. Pode vir, Devinho. Pode vir, Devinho, pode vir. Vem, Devinho, pra começar a rodada, prepara o Erivanzinho. Movimento aí só pra cá, prepara Petr Noro e Guerreiro, Júnior. Vem da pista nesse momento, Devinho Moreiro. Vem da rodada, agora o garoto vai. Vale o título de campeão, agora o trezor. Ele vai trabalhando, vem controlando. Retorno. Retorno. Vem chegando a pista, apresentar o menino Erivanzinho. Depois nós vamos conversar, viu, no escritório. Erivanzinho que veio da pista. Olha o garoto aí. E a marca da boiada, vem lá. Tem com tudo, agora passou a volta sensacional. E o vazio, tá com você. Segura, garoto. Fala, boi. Ah, menino de boi. E lá agora mudou de uma craque de régua na cara, viu, padre. Atena. Vem, Petr Noro. E o sábado não volta, meu irmão. Pedinho, Tenor, é que vem agora, vem, Pedro. Pelo três, o outro, agora vai controlando o Pedinho. Vem ele e o Claudinho Júnior. Passou a volta sensacional. São os garotos que vêm. Segura, Pedinho. Segura, Pedinho. Segura, garoto. Zério. Júlia de ação, vem, Guerreiro Júnior. A gente que vem na pista, se apresenta, vem o garoto, o Renan. Na ponta do protetor, passou a volta sensacional. Ficou tudo agora. Taca pra frente, agora solta a potência pra você, falei. Valeu, boi. Ah, menino de boi. Valeu, boi. Valeu, baqueiro. Vem chegando o Devy Loureiro. Chega, Devy Loureiro. A meninada tão botando o boi. Você não tá entendendo não, viu, Breno? Tem que respeitar o DJ Bordado, Padre. Olha esse repertório. Devy Loureiro que vem na pista, o garoto que se apresenta ao trânsito, trabalha bem controlando, aí vem ele. O professor passou a volta sensacional. É o seu, é o seu, tá de tudo, afinal. Hein? É a garotada agora, né? Isso na boiada, segura, Devy Loureiro. Valeu, boi. Valeu, boi. Brasil. E aí, meu pai do Robert Val, finalizamos a segunda rodada dos quatro que fizeram. Três fizeram e um perdeu. Não é assim, meu padre? Ok. Quarto lugar, meu padre? Três, treze. Pedro Tenório, representando o Parque P. Tenório, Champreta, Alagoas. Disputa do primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado. Campeão, reservado, campeão e terceiro colocado. Vem, Devy, um. Isso. Vem, Devy, um. Prepare, Elivanzinho e já sobe o guerreiro Júnior. É desse jeito, padre. A pista liberada, Deus de quem guardar tal trisor. Valeu, Elivanzinho. Valeu, garoto. Aí, aí vem ele. Aí, vem ele. Na ponta do protetor. Liberada, Deus de quem guardar tal trisor. Valeu, Elivanzinho. Valeu, garoto. Aí, aí vem ele. Aí, vem ele. Na ponta do protetor. Passou a porta sensacional. Elivanzinho. Vai, que eu vou segurar, garoto. Segura. Nada de Deus de quem guardar tal trisor. Valeu, Elivanzinho. Valeu, garoto. Aí, aí vem ele. Aí, vem ele. Na ponta do protetor. Passou a porta sensacional. Elivanzinho. Vai, que eu vou segurar, garoto. Segura. Vério? Guerreiro Júnior que vem chegando. Pode vir ver o guerreiro. Ô, Breno. E o Diego? 12, 7 e 8. Elivanzinho. O 8TV fez zero. Ok, pode. Vem chegando. Volta vem, guerreiro Júnior. Volta vem, alemão Valentim. Aqui o senhor não para. Aqui o senhor não para. O espetáculo continua. Valeu, vem. O senhor tá garotado na pista agora. Aí, do senhor. Aí, vem. O senhor vem. Vem. Toca pra frente agora, garoto. Passou a porta sensacional. Toca pra frente e vem com tudo agora. Acredita. Segura. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi. Rapaz, vinho do vaqueiro. É espirinho, gente. Valeu, boi. A galera tá enjoada, viu? Rapaz, você viu que ele passou a roda desse boi trancando aí, padre? Tu é doido, meu. Toma a geladeira, gente. Ele passou aqui mudando. É uma assadinha pra nós, ó. Ah, menino. Loureiro. Aí, vem, vem, vem. Agora vem a jogação. Pra fazer, valeu, boi. Eu fiz Loureiro. Vem com tudo agora. Vem. Agora vem a jogação. Pra fazer, valeu, boi. Eu fiz Loureiro. Vem com tudo agora, garoto. Vai na elegança, é ele. Vai na elegança. É pra fazer, valeu. Zero. Vai pedir o boi aguardar aí, né, padre? É, padre. Vai ter, vai ter revista, não, viu? Vai ter vá. Pira aí. Tem vá. Boa noite a todos aí, pessoal. Beleza, bom trabalho, nego. Devinho Loureiro. Foi a jogada, tá bom, né, zero. Ok, nego. E aí, meu pai de velho, ficando aí empatados em reservado campeão. A 10,84. Devinho Loureira, representando o doutor Alzira Loureiro, Viçosa, Alagoas. E a 12,78. Eri Vanzinho, guerreiro, isso, Eri Vanzinho e Alemão Valentim, R, a marca da boiada. E a 16,86. Foi o campeão, o cavaleiro Guerreiro Júnior, ladeado pelo Alemão Valentim, representou o Aras Princesa dos Montes. A equipe aqui de Champlê, também o padre prefeito, vai convidar o campeão. E nesse momento, eu quero deixar... Eu quero agradecer, primeiro a Deus, a meu pai e a minha mãe. E a Alemão, por emprestar esse cavalo pra mim correr aqui. E a Tanda, o velho velho que não tá mais com nós aqui. A Lalinha, Hércules, todo mundo que tava na torcida. E o Ivanzinho, o Tuta, que tá todo esse cavalo. E só isso mesmo. Alemão Valentim, como é bom, né, Alemão? Como é bom a gente ver assim, praticamente um aluno, né? Você esterou pro Eri Vanzinho, né? O Eri Vanzinho se classificou também, correu muito bem. Infelizmente, hoje não deu certo, mas aí, vê esse outro, essa criança aqui, né? Pra conquistar esse título, tá ao seu lado. É motivo de muita alegria, né, Alemão? Obrigado, prefeito, pela sua palavra. Muita gratidão. E pra você ver como é a categoria jovem, um menino com 13 anos, ele, a Alemãozinho, os outros mais. Tudo se inspira na gente. E esse cavalo adquiri semana passada, tudo fez pra aqui, emprestei a ele, aí deu certo. Só agradecer a Gato Guerreira, a Alemão Rodrigo, toda a minha família e a todos que estavam torcendo por nós aí. Muito obrigado, prefeito. Gato Guerreira, a Alemão.